Cuidar da higiene bucal do seu cão é essencial para sua saúde e bem-estar. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui no canal e vou deixar ele linkado aqui em cima para que você possa ver depois. Por isso, é bem importante que os donos coloquem em sua rotina diária a escovação dos dentes. Porém, nem todos os cães gostam desse momento. E o ideal é que você acostume ele desde filhote. Existem 4 itens que irão te ajudar muito nessa hora. Primeiro de tudo, você vai precisar de uma escova de dentes. Essa aqui é própria para cães, mas você também pode usar aquelas de bebê. Tenha também uma pasta de dente própria para animais. Um spray bucal para combater o tártaro e o mau hálito. E alguns petiscos para ajudar na chantagem. Com todos esses itens em mãos, você já estará preparado para começar. Primeiro de tudo, escolha o momento certo. Prefira horas em que o seu cão esteja mais calmo. Depois disso, assuma uma posição adequada. Ela geralmente é quando você fica da mesma altura do cão. Coloque um pouquinho de pasta na escova. Com uma das mãos, você deve tentar deixar a bocadilha aberta e com a outra, esfregar a escova em movimentos circulares. Sempre dando mais atenção para os dentes com manchas. Depois disso, passe o spray bucal e então dê a recompensa. Até parece fácil, mas às vezes o cachorro não facilita. Existem outras coisas que você pode fazer que ajudam a manter a limpeza bucal. Como por exemplo, ter alguns brinquedos de roer. Eles facilitam a limpeza bucal. Esse aqui é especialmente para isso e ele é chamado de petescova. Uma outra coisa que eu costumo fazer é dar um comprimidinho que ajuda a manter o hálito fresco. Ele é bastante palatável e na verdade, parece um petisco. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais dicas sobre saúde canina, clique aqui do ladinho para se inscrever no canal e não perder nada do que rola por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.